Fala povo, hoje nós vamos a mais um devlog sobre o plugin de grama, eu andei dando uma parada no projeto, mas andei tendo alguns feedbacks da galera, alguns comentaram, use partículas, eu insiro não sei quantos milhares de plantas com partículas, aí eu resolvi experimentar isso. Inicialmente era uma ideia estranha para mim, porque tanto partículas quanto o Ultimash usam um princípio básico da UPGL. Aí eu resolvi implementar um teste de performance, esse aqui é a pasta, eu vou abrir a Godot, eu vou abrir sim a IDE de desenvolvimento para garantir que o peso da aplicação seja sempre o mesmo. Esse é um modelo usando partículas. Temos aqui o nosso FPS, para poder ter uma visão da performance. São 512 indivíduos, mais um Mesh Stance que está espalhado aí no meio. Essa distribuição foi feita com o Crystal Shader da partícula. Veja que está instável aqui em 40, 41 FPS, numa máquina sem GPU. Agora eu vou abrir aqui o projeto, eu vou trocar a cena principal para a cena que usa o Multimash. que é essa primeira aqui. Vou executar de novo. E temos uma queda de performance de aproximadamente 2 FPS. Isso aqui é o Multimash Stance. Agora. O projeto errado. O projeto errado. Agora a questão. O blend das folhas, usando o Multimash Stance, está bem mais complexo. Isso porque eu consegui um resultado aleatório, muito mais fácil, usando o Multimash Stance. Então eu vou levar isso em consideração para fazer a minha avaliação. E vou considerar que a diferença de performance aqui é irrisória. Em relação às vantagens que eu vou ter com o Multimash. O que acontece na partícula... Imagine que tanto a partícula quanto o Multimash usam um recurso que eu comentei, da OPGL, que é o Display Lists, onde a gente empurra toda a geometria para a GPU e manda renderizar. Esse processo, eu acredito que seja o mesmo para a partícula quanto o Multimash. Nesse caso, a única coisa que eu tenho alterado é a matriz de transformação. Aqui é a alteração que eu fiz no shader da partícula, para poder fazer a distribuição. Como esse plugin existe que eu tenha uma distribuição organizada, bem exata, dos indivíduos, eu teria que ter um processo muito complexo de passagem de dados para o shader. Isso além de consumir meu esforço mental para arranjar uma solução, vai consumir processamento a mais, vai conseguir um monte de coisa, e talvez ele não tenha a precisão que eu vou ter com o Multimash Stance. Sendo que o Multimash Stance já é um processo mais simples de trabalhar no momento, onde eu informo as coordenadas de uma forma mais simples, e com certeza vai ser precisa. Por enquanto, o plugin permanece um pouco congelado, que eu andei precisando pegar uns projetos extras para completar o orçamento caseiro. Então, o tempo livre acabou, e ainda tem aquela questão que no GD Native não está inserido ainda completamente o port da Bullet. Então, eu não consigo fazer uma carry na cena para descobrir em qual posição eu devo plantar a planta para localizar a colisão com o solo. Eu só partilhei mesmo isso para tirar essa dúvida entre performance de partículas e de Multimash. É isso, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí